Fala aí chefe, beleza? Tranquilidade? Tranquilidade né chefe? Então, acabei de chegar aqui, espada transformação né, no shopping ó, o senhor mandou eu vir, então chefe, acabei de chegar aqui tá, ela tá aqui sentada aqui numa cadeira aqui vermelha aqui fazendo o cabelo tá, tá fazendo o cabelo aqui tirando a rodela mesmo né, é aquela de cabelo liso, branquinho, que tem umas tatuagens no braço, não é ela? Não é ela chefe? Isso, então tem um cara que grandão também tá menando aqui de cara feia, você só sabe que cara feia pra mim é fome né, então, mulherada tá tudo aqui sentada, tem um ali de verde no cantinho ali, tá com o cara meio de assustado, o cara meio de assustado chefe, tá ligado? Isso, isso aí chefe, isso aí, chefe, a pergunta que eu te faço é a seguinte chefe, relaxa, não, é ela mesmo, é ela mesmo, não tá errado não, não tá errado não, não tá errado, eu sei que você vai ocupar a missão chefe? Fala aí chefe, beleza? Tranquilidade? Tranquilidade né chefe, acabei de chegar aqui no shopping, tá? O cidadão tá aqui no, aqui perto dos carrinhos aqui do mercado do shopping, chefe, ele tá aqui, ele é altão, camisa vermelha, tá ligado? Tênis preto, tênis preto tá chamado, tá falando no celular ele, com o carrinho na mão, tá? Tá andando pra lá e pra cá, pro telefone, ele é altão chefe, ele é altão, tá com o relógio preto, cabelo baixinho, tá ligado? Então chefe, a pergunta que eu te faço é a seguinte chefe, posso executar a missão? Pera aí mano! Pera aí mano! Pera aí mano! Zoeira! Zoeira mano! Zoeira! Fala aí chefe, beleza? Tranquilidade? Tranquilidade né chefe? Então, carro vermelho? É, do carro vermelho né? Isso aí! Se liga só chefe! Ele é meio brabo né? Meio brabo, tá ligado? Meio brabo, meio brabo ele! Tá, ele é altão né? Altão, camisa da Nike cinza! Camisa da Nike cinza, ele tá meio nervoso, tá meio nervoso chefe, tá meio nervoso! Tá falando com o telefone aqui, tênis dele aqui é marrom né? Tênis marrom, calça preta colada, tá ligado? Calça preta colada! Se liga só chefe! Se liga só chefe! Grande pataroba ele! Tá vindo na mão, olha de caraceta de óculos, cabelinho de quartão né? Cortadinho! Tá falando que vai resolver o bagulho aqui, ele é brabo! Você sabe que comigo não tem esse negócio de brabo né chefe! Sabe que comigo não tem essa parada de brabo! Chefe! A pergunta que eu te faço é a seguinte! Vamos ver se é brabo mesmo! Posso executar a missão? Chega aí mano! Chega aí mano! Chega aí! Relaxa! Tranquilidade! Relaxa! Relaxa mano! Relaxa parceiro! Tranquilidade aí! Chega aí irmão! Olha a câmera filmando lá cara! Chega aí! Levanta a camisa! Levanta a camisa você! Pô! Você queimado! Pô! Saiu mal mano! Meu irmão! É a zoeira! É a zoeira! Ó só se liga! Aí ó! Pô! É a câmera! Posso botar tua imagem no vídeo irmão? Posso botar tua imagem no vídeo? Pode! Posso mesmo? A galera não vai zoar não! Pô! Vai zoar pra cá! Mas posso botar a minha imagem? Show de bola parceiro! Qual é o seu nome? Vinicius! Vinícius, posso botar mais no vídeo, Vinícius? Pode, pode, demorou, Vinícius. Olha aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, né, chefe? Então, acabei de chegar aqui, espada, transformação, né, no shopping, né? Você mandou o vinho? Então, chefe, acabei de chegar aqui, tá? Ela tá aqui, sentada aqui, numa cadeira aqui, vermelha aqui, fazendo o cabelo, tá? Tá fazendo o cabelo aqui, tirando a rodela mesmo, né? É aquela de cabelo liso, branquinho, que tem umas tatuagens no braço, não é ela? Não é ela, chefe? Isso. Então, tem um cara aqui, grandão, também, que tá me olhando aqui de cara feia. Você só sabe que cara feia pra mim é fome, né? Então, mulherada tá tudo aqui, sentada. Tem um ali de verde no cantinho ali, tá com o cara meio de assustado. O cara meio de assustado, chefe. Tá ligado? Isso, isso aí, chefe, isso aí. Chefe, a pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Relaxa. Não. Ela, minha, ela, não tá errado, não. Tá errado, não. Não tá errado. Posso executar a missão, chefe? Isso, mano. É a zoeira, mano. Cê vai, ô? É a zoeira, cara. Relaxa, mano. Relaxa, cara. É a zoeira, pô. É a zoeira, pô. Tá tranquilo. Tranquilo, relaxa, pô. Tranquilidade. É o campo lá. Calma, calma aí. Se liga só. Se liga. Como é que eu te filmando lá no canto lá, cara? Relaxa, calma. Caraca, mas dá só uma vez. É a zoeira, cara. Se liga. Foi mal aí, pô. Falou, isso aqui. Tu que é o dono da loja? Se liga. Tu que é o dono? Espapa a informação. Tá manheiro. Siga aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Você que é o dono da parada? Caramba, amigo. Você que é o dono? Aham. Foi mal aí, cara. Foi mal pela brincadeira aí e tal. Se tiver quebrado alguma coisa, eu pago. Não, não, não. Tá tranquilo. Se tiver quebrado alguma coisa, eu pago aí. Se liga. A mulherada agora que depois que descobriu que eu era zoeira, tá tudo rindo. Fica calma, tá tranquilo. Se liga. Posso botar tua imagem no vídeo? Pode, pode sim. Fatoriza, tô linda. Posso mesmo? Fatoriza, cara. Não quero mais de Deus. Posso botar imagem de vocês no vídeo, meninas? Posso botar? Posso? Beleza. 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 Beauty Black na voz. É o sítio no beat. Amar o rosto, tu já fica moçanado. Respeito o moço, porque mano, eu vim de baixo. Vites é o BR e hoje eu tô inspirado. Voado na BR com V8 aspirado. De carro blindado, com marra de Toretto. Forra prova de bala, tu já fica com medo. Chegou lá os mano, quer foto, as mina da Molly. Pra postar rolê com o do Beno Story. Olhe, cheio de marra, tô estiloso. Chique, confortável, veloz e furioso. Mano, não me escondo, teto fibra de carbono. Hoje tô te observando com o farol, olho de anjo. Hoje eu sei que eu sou, sou uma trilheira onde eu vou. Onde eu vou, onde eu vou. Eu tô graças a Deus. Graças a Deus. Deus está onde estou. Fast and Furious. Vem pro goleiro, Yuri Black, escasso e JR Dublê. RJ é minha casa. Aqui missão cumprida, é missão executada. Ei, chefe, pode executar missão. Se não der, dedo no like, você vai ficar sem mão. Ei, JR Dublê. Se já tá no canal, você pode se inscrever. Ah, nós por nós, é mais ou menos assim. Eu vim de baixo, fiz desobr e hoje tô inspirado. Voado na da R com V8 aspirado. De carro blindado, com marra de Toretto. Sou a prova de bala, tu já fica com medo. De fego lá os mano, que é foto as mina da Molly. Pra postar rolê com o Dublê no story. Olhe, cheio de mar, tô estiloso. Chique, confortável, veloz e furioso. Mano, não me escondo, teto fibra de carbono. Hoje tô te observando com o farol, olho de luz. Eles dizem que eu sou. Morro no mantoleiro, onde eu vou? Onde eu vou, onde eu vou? Eu tô graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus está onde estou. Fast and Furious. Vem pro goleiro, Yuri Black, escasso e JR Dublê. RJ é minha casa. Aqui missão cumprida, é missão executada. Ei, chefe, pode executar missão. Se não der, dê tudo o like, você vai ficar sem mão. Ei, ei, JR Dublê. Se já tá no canal, você pode se inscrever. Ah, nós por nós. É mais ou menos assim.